Então, aqui, voltando, eu vou agora buscar os revestimentos internos de parede. Eu vou buscar de outra forma. Eu não vou vir nesse botão mais serviços por código, porque eu buscaria um por um, tá? Eu vou buscar aqui agora em serviços gerais. Então, o que é que ele vai me pedir aqui? Ele vai me pedir um grupo de serviço para poder pesquisar e eu vou poder marcar vários serviços e trazer eles todos de uma vez, tá? Eu vou chamar aqui a vez. Vou dar um tab, né? Pronto. Revestimento. Aqui eu só pego o revestimento sério, né? Deixa eu ver como é que está o nome do grupo, tá? Repelindo. Pronto, eu vou pegar nesse grupo revestimentos internos, tá? Eu vou consultar aqui. Ele vai mostrar todos os serviços que eu tenho nesse grupo revestimentos internos. Eu vou marcar aqui chapisco interno, embolso interno, capiaço interno, mastermetto interno, reboco massa única com adativo plastificante, revestimento parede cerâmica, capiaço de cerâmica, rejuntamento para revestimento para o revestimento, beleza, pronto, ó. Vejam quantos serviços eu trouxe tudo de uma vez só. Se o teu banco de dados está bem organizado, você vai montar seu orçamento rapidinho, né? Então chapisco, embolso, capiaço de embolso, emestramento, reboco interno, revestimento cerâmica, capiaço de cerâmica e rejuntamento cerâmica. Para quem não for aqui do Nordeste, tá, pessoal? Essa questão de capiaço é o que no Sul vocês chamam de requadro, né? Então, por exemplo, aquele contorno ao redor de uma janela ali, aquele acabamento a gente chama aqui de capiaço, e o pessoal do Sul chama de requadro. Anderson, você pode utilizar o SINAP, certo? Sim, a gente tem agora como você buscar a base de dados SINAP, mas se você estiver querendo utilizar o seu orçamento para fazer gestão de obra, não recomendo que você use o SINAP, recomendo que você use uma tabela de composições própria, porque cada construtora, ela vai ter os seus coeficientes de consumo de material e coeficiente de produtividade de mão de obra, certo? Então, por exemplo, essa aqui é uma tabela nossa que a gente criou e a gente vai sempre atualizando. O SINAP, ele é muito bom para você fazer orçamento de obra pública. Ali é uma estimativa, é uma média geral, mas eu não recomendo para gerenciamento de obra no dia a dia, tabela SINAP. Aí você pode me perguntar, Rissele, eu posso usar o SINAP como uma referência inicial para eu criar meu banco de dados? Aí tranquilo, você pode usar da mesma forma que você pode usar um TCPO, usar qualquer outro banco de dados de composição, e aí você pega aquele banco de dados como uma referência inicial, e aí depois você começa a utilizar o seu banco de dados. Por quê? Em cada obra, deixa eu só trazer a câmera aqui para mim, em cada obra você vai aferir a produtividade das suas equipes, e você vai aferir o consumo de material e você vai fazendo um ciclo PDCA ao longo dos seus empreendimentos e você vai melhorando o seu banco de dados, certo? Isso em relação aos coeficientes das composições. Já em relação a preços unitários, toda obra você tem que cotar de novo os insumos e lançar dentro da sua planilha, certo? Você pode até utilizar preço de obras anteriores, se você estiver utilizando uma ferramenta aqui como o SINAP, mas só como um primeiro preço, para você poder gerar uma curva ABC. Depois que você fizer o orçamento e gerar a curva ABC, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é uma curva ABC, tá? E aí gerar a curva ABC, aí você vai poder... Depois que você gerar a curva ABC, você vai poder pegar os itens mais pesados e cortar só aqueles itens mais pesados, tá? Mas aí se você tiver tempo, é interessante que você corte também os que não são muito representativos. E quanto mais itens você cotar, maior vai ser a precisão daquele seu orçamento. Então, vejam aqui, ó. Trouxe os serviços. Vou salvar aqui embaixo. Vou marcar isso aqui. E agora o que é que eu vou fazer? Como eu fiz lá no outro, né? Eu vou copiar. Eu vou marcar aqui o primeiro, ó. Vou marcar o último. Lembrando que se eu tivesse os contativos aqui, e eles fossem iguais, mas o ideal é que esses contativos já estivessem aqui, tá? Dos itens, para quando eu copiasse, eu tivesse que digitar manualmente de novo os contativos. Então, eu vou vir aqui e copiar. Vou vir agora aqui de novo. Colar. Ok. Vou salvar. E aí eu vou repetir esse processo de novo, né? Vou marcar aqui o primeiro. Vou marcar o último. Vou marcar aqui, para ele marcar tudo, né? Esse primeiro botãozinho. Copiar. Depois vou colar aqui embaixo. Ok. Venho aqui e salvo. Então, pronto. Aqui a gente já montou vários pacotes de serviço. Rapidinho. A gente montou aqui a AP, né? Então, vamos lá. Próximo passo. Esse serviço agora aqui. Revestimento de piso. Agora eu vou mostrar a terceira opção de como buscar os contativos, desculpe, os serviços dentro do Banco de Dados. A primeira.